Sou Fernando Eduardo Fernandes Reis Lima, médico cirurgião, nascido na época de 35 e acabei a formatura em 1959. Eu, a partir do quarto ano da faculdade, frequentei a urgência do Hospital de Santo António, com o doutor Domingos de Oliveira Santos. Trabalhei com cirurgiões distintos, com o doutor Rocha Mello, ajudei-o a fazer trepanos. Trabalhei com o doutor Berrança de Abreu e com cirurgiões distintos. Gilda Costa, que mais tarde foi para a África. E eles fizeram o favor de me deixar fazer cirurgia. Eu fiz o meu primeiro apêndice, andava no quarto ano da faculdade. E fiz duzentas de cirurgias. E quando fui para lá, já tinha um treino de cirurgia de quatro anos ou cinco. Tanto que depois em África, salvo o erro, fiz 30 ou 40 cesarianas, fiz estrectomias, amputações de pernas e de braços, laparotomias. Enfim, fiz a cirurgia geral e com bons resultados. Os bons resultados quer dizer que os doentes não morreram. Portanto, é a nossa prova de que fomos bem preparados, teoricamente e praticamente. Eu, pelo menos, senti isso na medida em que tive as dificuldades que eu tive. Corrigias com um livro chamado Torek, que era um livro que esse colega que estava em África, que fez o favor de deixar lá o livro quando veio de férias, deixou-me um livro, Torek, que é um tratado de cirurgia, usado pelos... Foi usado, na época de 1939, pelos cirurgiões alemães na guerra, de 1939-1945. E era o módulo dos cirurgiões alemães. E eu aprendi a fazer, pelo livro, a fazer raque anestesias contínuas. Quando tinha dificuldade de operar ossos, operei-os até vim-se-te num livro, porque eu aqui ajudei muito o doutor Ferreira e Alvos, na clínica de Francelos, já era... durante um ano e tal, foi. Ia ajudar o doutor Ferreira e Alvos e o doutor Prata de Lima, portanto, tinha uma prática de ortopedia também. E foi isso que me ajudou, a mim não, mas ajudou os doentes que eu pratei. Em 61, foi com a tropa. Fui mobilizado, eu era médico de Infantaria 6, em 1960, passei por Mafra, fui depois para Lisboa para a Estrela, e fui colocado no Regimento de Infantaria 6 do Porto, atualmente Regimento de Engenharia. Estava lá, e já tinha feito o serviço militar, já quase há dois anos, estava para vir embora, fui mobilizado. Eu era o médico da unidade, fui mobilizado por Lisboa. E fui parar ao Regimento de Infantaria 1 de Lisboa. Daí estive lá um dia, ao fim de um dia mandaram-me para Lamego, prepararam-me durante um mês em Lamego com os caçadores especiais. Voltei para Lisboa, embarquei no dia 28 de maio em Angola. O nosso batalhão foi dos primeiros a chegar lá. Fomos logo encaminhados para a zona de Nambuangungo, da Pedra Verde, em uma série de combates em sério. Eu tive um ataque. Só tive um ataque em toda a minha vida. E chegou. Foi uma experiência que eu não quero... que nunca mais quis experimentar. Como dizia o Camões, mais vale experimentá-lo que julgá-lo. Mas eu julguei-o até nos meus livros que fiz, A Guerra, mas não quero mais experimentá-lo. Passei um mau bocado, como todos os soldados passaram. Depois progredimos para Quicabo, Beira Baixa, Balacende, Quipetelo. Depois mandaram-me para a Pedra Verde, numa ocupação em que houve uma cena muito núcua. Enfim, corri àquela zona do Norte durante 11 meses. Ao fim de 11 meses, estive um período de descanso em Luanda, próximo de Luanda até, numa tarriola, que já me não recordo agora o nome. E fui para o sul, no sul de Angola. Fui parar a Vila Luso, uma cidadezinha com cerca de 32 pessoas, que tinha em época, em que me pediram para ficar no hospital. O hospital tinha 10 médicos, mas 9 tinham vindo embora. Só ficou lá um. De maneira que Cirurgião, que era um rapaz formidável, já não tinha férias há mais de 12 anos, esteve comigo 3 semanas, 1 mês, em que me treinou a fazer cirurgias que eu nunca tinha feito. Veio para Portugal e fiquei eu com outro colega, o doutor Barradas, que era tio até do doutor Barradas, que é um destino de cirurgião aqui no Porto, cirurgião vascular. Fiquei no Vila Luso e então parei muitas centenas de doentes lá, de grande cirurgia. Claro que no Norte já tinha feito cirurgia de guerra. Traqueotomias, umas amputações, pronto, a cirurgia de guerra. No Sul, continuou a cirurgia de guerra, porque nós dávamos apoio aos catangueses. E sempre que envia feridos no catanga, até mercenários franceses, agora já se pode dizer isto, à época não se podia dizer que era segredo de Estado, não é? Eles vinham para Luso, eu tratei-os, não é? O hospital tinha uma enfermaria com 100 doentes, uma enfermaria para soldados e para antigos militares, e depois para civis. Eu tomava conta daquilo tudo. Tudo que era cirurgia era comigo. Na altura, manda ir a minha mulher, que foi ter comigo. À altura, a minha noiva, que veio, foi ter comigo. Quando eu fui para o Sul da Angola, claro que no Norte não podia estar, casámos por procuração, posso dizer-me, então. E ela foi ter comigo, e foi contratada como médica também do Serviço de Saúde da Angola, durante um ano. E tratava os indígenas, os civis, e eu fazia o mesmo serviço que ela fazia. Além disso, eu muitas vezes ia em patrulhas, claro, como militar, e então corri o Sul da Angola. E eu estou da época de África, em que vi horroros, não é? O nosso exército cumpriu a sua obrigação. Se nós não tivéssemos ido, aquela gente morria toda. E agora tenho uma à parte. O exército cumpriu a sua obrigação, mas a tutela não a cumpriu, que devia ter entregue aquilo devidamente. A solução política não foi aceita à época, mas o exército cumpriu, porque nós fomos fazer aquilo que devíamos ter feito, que era defender os portugueses, e uma terra que era a nossa, e que devia ser passada mais tarde, pacificamente, como passámos o Brasil e tudo. Não sei se será uma impertinência, é o que estou a dizer, mas é aquilo que eu sinto, não é? No exército, tive uma... Durante três meses, no hospital militar, tivemos um ensino de medicina tropical. De maneira que eu ia preparado para o que ia acontecer. Além disso, levei um livro precioso. Aliás, dois livros. Não me recordo de nome, já dos autores, mas que o exército me deu os livros até, e depois ofereceu-nos. Os livros, é por onde eu ia ver as doenças tropicais. E tratei os livros, ia ver o que é que se passava, com a parte teórica que tinha tido, e com a prática e a ajuda do doutor Barradas, que ele não fazia cirurgia nenhuma, só fazia medicina, e ajudava-nos, não é? E eu fiquei, um perito, entre aspas, em medicina tropical, que fui obrigado a exercê-la, e com os resultados satisfatórios, acho que sim. O exército proporcionou-me dois cursos, um de transfusões de sangue, no Hospital Militar de Luanda, antes de eu ir para o Sul, e agora isto é uma ironia, eu fiz dezenas de transfusões de sangue, sem nunca ninguém me ter ensinado, quando estive em campanha. E quando fui para o Sul, é que fui fazer o curso. e é engraçado, o colega que me veio proporcionar o ensino das transfusões de sangue, não sabia fazer, sabia só teoricamente como é que se faziam as transfusões. Eu fui numa altura em que não havia ainda frascos, fiz transfusões braço a braço, com uma seringa de 100 centímetros cúbicos, depois mais tarde recebi uns frascos chamados transfusovac, que eram usados pelo exército alemão, que mandaram para o mato, e eu fiz transfusões aos colegas, e até no Hospital Civil fiz muitas. Detrimirei os grupos sanguíneos, porque o exército deu-me um pequeno laboratório de campanha. Fiz análises, isto é, em campanha a gente faz tudo, porque se não fizermos, eles morrem. Não havia melhor do que eu. Bem ou mal, eles eram tratados só por um, que era eu. Depois do Sul, fui colocada no Hospital de Vila Luso e fui médico militar e civil, porque a nossa enfermaria tinha cerca de 100 camas, que eram ocupadas indistintamente por militares ou por indígenas. Nós não fazíamos discriminação. Oprei cerca de 300 doentes durante um ano, fiz cerca de 40 cesarianas, vasotripecias, forceps. Quando regressei à metrópole, vinha, digamos, com uma experiência que não era habitual até em todos os médicos, até nas circunstâncias em que eu tinha estado. Fui colocada no serviço de clínica cirúrgica do Hospital de São João, de onde eu tinha saído, e aí fiquei até me reformar no ano 2009. Estive 42 anos naquele hospital e saí como diretor de um serviço. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto